A religião no Brasil é muito diversificada e caracteriza-se pelo sincretismo. A Constituição prevê a liberdade de religião. De acordo com a lei, igreja e Estado estão oficialmente separados, sendo o Brasil um Estado laico. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa livre no país. O Papa Francisco tomou posse já promovendo encontros entre líderes de várias religiões e discutindo a reforma da cúria romana. Um dos principais temas é o ecumenismo. Da parte minha, decidero assegurar, sulla chia dei miei predecetorsori, la ferma volontà di prosseguire nel cammino del diálogo ecumênico. O dicionário Aurélio define ecumenismo como um movimento que visa a unificação das igrejas cristãs. A definição eclesiástica mais abrangente diz que é a aproximação, a cooperação, a busca fraterna da superação das divisões entre as diferentes igrejas cristãs. Em Taubaté, precisamente no bairro Marlene Miranda, o templo de Umbanda Caboclo Pena Branca promove já há alguns anos uma grande festa em louvor aos santos Cosme, Damião e Doun. Esta festa tradicionalmente feita para as crianças do bairro, hoje tomou proporções sociais e religiosas ainda maiores. Pois, além de divertir os pequenos com apresentações, brinquedos e doces, o apelo da paz e do respeito à pluralidade religiosa prevalece. Fazendo o contexto do costume cultural brasileiro, se torna uma importante ferramenta para a grande obra de Deus, que é a união entre povos de diferentes raças, pensamentos e credos. O pastor José é mais uma vez presente conosco. Muito obrigado por estar presente, pastor. Que Deus abençoe, Senhor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um ano de festa, mais um ano de alegria. E agora mais um ano de bênção, mais um momento de bênção. Por toda essa reunião, por toda a família aqui reunida, nesse momento de celebração. Lançando aí a todos os presentes, a essa comunidade, a esperança que todos nós somos capazes de ser representantes, de ensinar, de louvar, de rezar, para promover uma cultura da paz. E nesse ato de amor, de alegria e de fé, estamos aqui hoje reunidos para mostrar a todos, para exercitar a possibilidade que temos e somos capazes, sim, de viver em paz. As religiões, sim, têm condições de viver em paz. Todos nós temos. Cada um com sua fé, cada um com seu modo de rezar, mas se tornando uma só linguagem, um só sentido, que é a essência maior, nosso Deus Pai Criador. Então gostaria que todos fizessem silêncio, em respeito a esse momento. Os que estão aí atrás vão pedindo silêncio para os que estão mais atrás. Temos a presença aqui do pastor Charles, pastor José, nossos amigos, todo ano está aqui com a gente, o dirigente do Centro Mãe Maria, o Francisco, o Frater Jorge, todos aqui reunidos para esse momento de bênção. Então eu vou passar um pouquinho a palavra a todos, para que cada qual faça a bênção desse momento. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Terceiro ano que a gente está aqui. Nós viemos aqui, numa vinda de paz, para somar com os amados. Isso é muito bom, não é? Nós procurarmos promover a paz. Isso cada ser humano pode, não é? Sacrificar um pouquinho para juntos, então, somarmos. Eu gostaria aqui, fazendo uma oração, amém, amados? Essa é a minha função. Eu vim aqui para isso, não é? Sempre lembrando do nosso Deus, não é? Que é o Criador de todas as coisas, aquele que está no controle de tudo. Então nós precisamos fazer menção desse Deus. Cada um de nós temos a sua crença, não é? Mas isso não faz diferença. Nós somos todos seres humanos, e nós cremos em um Deus todo poderoso, Criador de todas as coisas. Se você puder, feche seus olhos, eu quero agora orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos aqui numa vida de paz, Senhor. Viemos aqui para orar. Eu sei, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, e que as Tuas mãos estão estendidas, Deus. E nesta tarde aqui tem um povo, Senhor. Eu clamo, Senhor, pela Tua bênção para todos eles. Porque o Teu propósito é que todos sejam salvos, Pai. O Senhor tem um grande propósito na vida de cada ser humano. E eu quero aqui, então, abençoar este bolo, Senhor. Abençoar aqui este povo, que está um povo numeroso aqui nesta tarde. Pai, eu os abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome desse Jesus poderoso? A Ele, toda honra e toda glória. Também quero agradecer por este dia, por este momento, por mais um ano estarmos aqui, né? Por todas essas vidas e por essa festa que vocês estão fazendo. E eu creio que o Criador, o Eterno, lá da glória dos céus, tem olhado, né? E cuidar deste povo. Eu creio que foi mais um ano de luta para vocês chegarem até aqui. E a caminhada é longa, o deserto é longo. Mas tem uma terra preparada, a terra prometida. E eu creio que cada um com a sua fé, né? Mas nós temos que chegar lá, né? Tem uma terra preparada. Eu sei que a terra aqui é um deserto que nós passamos lá aprendendo. Mas o rio manancial está preparado do outro lado da vida. E lá é eterno. Então nós temos que saber plantar para colher depois. E também são essas crianças que são o futuro desta nação. E a gente vê tantas vidas se perdendo aí, acabando. Mas nós temos que ensinar e preparar eles para a caminhada. Eu sempre falo que nós já somos a safra mais velha. E essa safra vai embora e vem outra safra nova. Mas tem que aprender, né? E nós temos que ser espelho para essas crianças olhar para a gente e para que eles também continuem a caminhada tão difícil. Mas nós vamos chegar lá. Não pelos nossos méritos, mas a honra, a glória dele, a dor eterna. E eu creio que ele é a pessoa principal deste lugar. Ele é o dono da festa. A festa é dele, né? Eu creio que a mão poderosa dele está sobre nós. E agradeço sempre por mais este momento. Eu sei que vocês lutaram para chegar até aqui. Mas eu creio que teve a mão poderosa, né? Deste Deus tão maravilhoso para vocês. Eu creio que preparar o dia melhor para ele e para essas crianças. Eu creio que Deus tem, vamos dizer assim, os projetos a estar na mão dele. Eu creio que agarrando nele, vamos chegar lá. Também? Dê uma salva de pão para ele. Pai, filhos que são. Bom, meus irmãos, obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui estamos com vocês, com muita felicidade, com muita alegria. Disse o Cristo, né? O reino dos céus são para aqueles que se assemelham às crianças. E estamos aqui, numa festa de crianças. E por quê? Porque uma criança, quando briga com o outro, passa meia hora, daqui a pouco já estão conversando, já estão juntos, brincando de novo, sem guardar em seu coração mágoa, tristeza, indiferença. Se a gente se assemelhar às crianças, nós vamos fazer com que isso que está acontecendo aqui, cada vez mais se repita. Muito obrigado, senhores pastores, por esta lição, por este exemplo, senhor Frater, mãe Márcia. Muito obrigado a todos vocês de diferentes cultos, diferentes cultos religiosos aqui que estão presentes, abençoando este bolo com a sua alegria, com o seu trabalho, com o seu amor, com a sua dedicação. Que Deus, nosso Pai Maior, Zambi, Oxalá, abençoe a todos vocês, e o alimento que é sagrado, e que mais tarde todos nós iremos desfrutar deles. Deus nos paga. Amém. Sem dúvida o que nos trouxe aqui foi a solidariedade que nos reúne, é a fraternidade, é isso que nos faz estar juntos. A Márcia falou pra gente que tudo foi doado, tudo foi partilhado, tudo aconteceu porque muita gente participou e colaborou. Assim como esse bolo, que não é um pedaço inteiro, mas são vários unidos e pintados com essa cor que nos dá alegria. Isso é a presença de Deus, né? Isso significa Deus na vida da gente, dá uma cor diferente, dá um sentido diferente, nos une, nos congrega, nos faz sentirmos próximos e fraternos. A palavra que nos faz rezar hoje está na camiseta do grupo aí, né? Que é a alegria, que é próprio de quem celebra Cosme e Damião, né? Que partilhavam e faziam da sua vida uma experiência de alegria com os outros, faziam com as crianças e com aqueles que os buscavam. E é o que celebramos hoje, que o exemplo deles possa nos inspirar, isso é o mais importante, nos inspirar a sermos também pessoas da alegria. Quem vive com o coração de Deus, quem escuta a palavra de Deus não pode ser triste. Quem está com Deus vive na alegria, e é o que a gente quer celebrar hoje. Peço licença pra gente fazer uma oração através de um jeito que é muito bonito, através da música, que nos congrega e nos faz aproximarmos de Deus juntos. Então, eu não sou cantor, né? Convidei um cantor pra isso. A gente vai então fazer o refrão juntos e que seja uma bonita oração pra gente. Deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar A luz nos ajuda a ver as coisas de verdade, né? Clareiam o que está ao nosso redor. A gente vai então, com a luz de Deus, perceber que não é só um bolo partilhado, mas é uma vida, é uma experiência, é uma oportunidade que a gente está junto. Então, quando a gente for ganhar um pedacinho, nos lembremos disso. Somos juntos, somos unidos, porque Deus faz isso com a gente. Deus abençoe. Quero agradecer a presença de todos e que esse momento de oração, de reflexão, esteja presente no coração de cada um. Até o próximo encontro, até o próximo ano. Obrigada a todos pela colaboração, por cada qual que trabalhou pra que esse dia acontecesse. Nosso tema da festa desse ano e de todos os anos seguintes serão Hoje tem alegria Hoje tem alegria Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus Viva São Cosme Damião O bolo voltará lá pra dentro, vai ser cortado e distribuído, servido pra todos Não precisam fazer fila, pode voltar pras brincadeiras, que vai chegar até todos Bom? Obrigada pela presença de todos Não promete Atenção às crianças, juntamente com o grupo de capoeira em golo, estará fazendo a apresentação pra vocês Nosso amigo e mestre, Lazzarini, pode se preparar Desde já agradecemos sua presença Trabalho no capoeira, fazendo a minha vida Trabalho no capoeira, fazendo um trabalho maravilhoso Que hoje veja a nossa vida A nossa profissão brasileira Não tem De nada A nossa profissão brasileira A nossa profissão brasileira A nossa profissão brasileira A nossa profissão brasileira E as meninas vão ver se eu consigo outro brinde pra vocês também. Vamos lá. Apesar que tem menina que adora pinapito também. Não, 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 não. Ô gente, por que vocês não vêm aqui na frente? Ficam atrás do grupo pra gente ver. É muito legal. Eu já tive a oportunidade de apresentação deles, onde arrebentaram. Olha, é o seguinte... O boninho está sendo distribuído. Vai vir na mão de vocês. E o refrigerante está na barraca da Lido Praza, onde o grupo está tocando. Vocês vão lá e pegam o Guaranazinho também. Ok? Fiquem à vontade. A festa é nossa. Hoje tem Guaraná. Guaraná da todo. Guaraná. Eu gosto de voar. Quem foi que você está danificando da minha cara, ó? Sabe o que você fala disso? Opa! Olha o zoião dele, cara. Ô, morenão do zoi verde. Ninguém aguenta, velho. Ô, menino, velho. Marvado. 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 Tchau. O Balão Mágico Vamos cantar uma musiquinha do Balão Mágico Quero ver todo mundo dançando As meninas bonitas aqui da frente Vamos lá? Quero ver quem sabe, hein? Tá na hora, tá na hora Quem sabe ajuda Tá na hora de brincar Ó a palminha comigo, vem Pula, pula, bole, bole O quê? Sem balão de separar Dá um pulo, vai pra frente De beijinho mais pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir pro queijo Mas ilari, ilari, ilari Vem comigo Oh, oh, oh Ilari, ilari Oh, oh, oh Ilari, ilari, ilari Oh, oh, oh É a banda Andoiá Que vem, vem, vem Oh, oh, oh Ilari, ilari, ilari Oh, 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 oh Ilari, ilari, ilari Oh, oh, oh É a banda Andoiá Que vem, 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 vem É a banda Andoiá Que vem, 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 vem Oh, oh, oh Superfantasticamente Acupestou as águas da magiação É como a folha de mentir Que vem, 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 vem Que vem, 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 vem Superfantastico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Porque eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Eu que sou a beladeira Do curuzo É a coisa mais linda de se ver É o Ilari O mais velho dos velhos Sou eu, sou eu Bata no peito mais forte Diga Eu sou o Ilê Bata no peito mais forte Diga Eu sou o Ilê Bata no peito mais forte Diga Eu sou o Ilê Bata no peito mais forte Diga Eu sou o Ilê Eu fiquei zandada neste carnaval Porque eu não te vi Onde tu estavas, menino Onde tu estavas, eu Estava atrás do Ilê Menina Estava atrás do Ilê Estava atrás do Ilê Menina Do Ilê Eu estou atrás do Ilê Menina Eu estou atrás do Ilê Eu estou atrás do Ilê Menina Do Ilê Lá vem a negra da que faz O astral da avenida Mas que coisa tão linda Quando ela passa e me faz chorar Lá vem a negra da que faz O astral da avenida Mas que coisa tão linda Quando ela passa e me faz chorar Tu és mais alta do céu Só faz riqueza É sofrido tão forte Por isso se chamam de Pérola negra Tu és mais alta do céu Só faz riqueza É sofrido tão forte Pérola negra Ilê É minha Pérola negra É Pérola negra Pérola negra Ilê É minha Pérola negra Viranga da vida Que gira e faz girar a roda Da vida que gira Que gira e faz girar a roda Da vida que gira Que gira e faz girar a roda Que gira e faz girar a roda Que gira e faz girar a roda É das águas que rodam a ilha De São Luís do Mar Da rodilha e baixa batalha E se for no topo da beira E ainda é bom Na fuga da velha da vida Que ainda não soa A roda é pra rodar Que gira e faz girar a vida Que rodam a roda A roda é pra rodar Que gira e faz girar a vida Que rodam a roda Eu vou pra Maracancalha Eu vou Eu vou de um limpo e branco Eu vou Eu vou de chapéu de palha Eu vou Eu vou duvidar a maria eu vou se a norinha não quiser ir eu posso se a norinha não quiser ir eu posso É a canção, é a canção, é a canção, mas é onde eu vou A canção, é a canção, é a canção, é a canção Agora eu quero ver quem lembra essa, hein? A cor do meu batuque tem o toque, tem o tom da minha voz Vermelho, vermelho, azul, vermelho, escovo, vermelho, anti-vermelhão O velho comunista se alençou ao rumo do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o som, a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque, tem o tom da minha voz Vermelho, vermelho, azul, vermelho, escovo, vermelhão, anti-vermelhão O velho comunista se alençou ao rumo do robô do meu amor O brilho do meu canto tem o tom, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelha, tudo é garantido após o sol vermelha ser Vermelho no curral, a ideologia do fogo é vermelho Vermelho no curral, a ideologia do fogo é vermelho Vermelho no paixão, o fogo de artifício da vitória vermelho É o mundo negro que vi as moça pra você Pra você É o mundo negro que vi as moça pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que vi as moça pra você É o mundo negro que vi as moça pra você Capoeira, din-din-din-din-din-din-din-din Capoeira, din-din-din-din-din-din-din Capoeira, din-din-din-din-din-din-din-din-din Vai! Simbora! Como vai? Tudo bem. Saudade Eu vou lá pra sua luminosidade eu vou bem comprer, demonstra Claro do velho, alegria e salgada no rosto Brasil do quê? Na morena que samba, no futebol Você tá falando, você tá com a mão E pro trabalhador, é de cair, é de calor E-e-e-e-e-e, ha! É a poeira de din, 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 din Amém. 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 Amém.